Olha só pessoal, eu ia passando aqui, aí eu vi essa planta aqui, existe cajueiro, cajueiro normal, cajueiro que dá caju, ele sempre nasce perto de cajueiro, aqui em Natal. O que acontece? Essas plantas aqui, elas não são cajueiros que dá caju, certo? Esse aqui é o cajueiro brabo, como aqui fala, é cajueiro brabo porque ele dá perto de cajueiros, cajueiro do mato, mas ele tem um negócio interessante aqui, que é a folha dele, a folha dele é uma lixa, eu vou colher essas folhas aqui para mostrar para vocês uma coisa interessante. Essa aqui quando a gente era pequeno a gente ficava muito com isso. Essa daqui é a lixa natural, a lixa da planta mesmo, certo? Pronto, peguei essas lixas aqui, essas folhas aqui e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com essa folha aqui. Folha do cajueiro brabo! Olha só pessoal, isso aqui é minhas unhas, certo? Olha só como elas estão, estão meio a fosca, né? O que eu vou fazer? Quando a gente era pequeno, a gente conheceu essa folha aqui, essa folha aqui é nada mais, nada menos que uma lixa, certo? É uma lixa natural. Isso aqui é pó de giz. Ó de giz também. A gente brincava muito disso. A gente lixava a unha. É, olha só como ficou. Ela lixa, a gente até limpava relógio com isso. Limpava até relógio com isso. Olha como ela ficou agora, depois de lixar. Olha só. Tem força, né? A gente pegava, passava o pó. Lixava com o pó, entendeu? Pegava a tela e esquentava bem muito. Quando esquentasse bem muito, aí ela ficava bem luminosa. Polida, engraçado demais. Muito interessante esse negócio. Quando esquentava bem muito, quando tivesse bem esquentado mesmo, aí a gente tirava pra ver como ficava. Olha só, essa ideia aqui é uma ideia muito engraçada, mas ela funciona. Polimento de relógio era feito com isso antigamente. Olha só como tá minha unha agora. Olha a claridade da unha. Olha a diferença de uma unha pra outra unha. Isso aqui é o tipo esmalte natural. Certo? É muito engraçado isso aqui. Deixa eu fazer nas outras unhas pra mostrar pra vocês como vai ficar. Vou mostrar uma mão e depois vou mostrar a outra mão. Olha só o brilho que dá. Não precisa pintar a unha como as pessoas pintam, né? Vou lixar as outras quatro. Essa daqui é a folha do cajueiro brabo. Cajueiro brabo ele não dá caju não, certo? É só uma planta que dá do lado do cajueiro do mato. Como eu postei no vídeo inicial, né? No início do vídeo. Falando sobre... Essa daqui tá muito escassa aqui em Natal, essas plantas. Porque o desmatamento, a construção de casas, né? Nos locais que tinha eles, já abrange lá, né? Mas eu, por incrível que pareça, eu achei esse pé aqui. O pé dessa peça. E... E... É... Trouxe essa folha pra gente brincar um pouco, né? Inventar um pouco aqui essas ideias. Queria passar pra vocês aí... É... O qual a natureza é interessante, né? A própria natureza faz coisas que a gente nem imagina, né? Isso aqui é o pó do giz, certo? Passar o pó do giz aqui. E alisar em cima da unha. Quando o dedo esquenta bem muito... Tem que fazer até esquentar bastante. Quando esquenta bem bastante, é porque já tá polido. Olha só. E quando a gente passar água, a água nem cola direito. Ela fica igual a esmalte mesmo. É o esmalte natural, né? O meu dedo já tá ardendo, já de tanto passar aqui... Porque esquenta. O pó do giz. O próprio pó do giz faz isso, certo? Tirar a mão aqui de cima da mesa, senão o celular fica tremendo, né? Eu tô gravando aqui com o celular. Coloquei até no modo offline, pra evitar que entre mensagem. Deixa eu colocar ele aqui embaixo, porque ele tá tremendo muito. E ficando tremendo não fica legal. Eu tenho que colocar a mão na mesa? Pronto. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Pra ficar distante da... Da mesa. Eu tirei essas folhas aqui, já faz uma semana já que eu tirei. Eu tava vendo a hora de fazer mais esse vídeo, porque tava empolgado com a TV, mas não consegui mexer na TV. Não consegui resolver o problema da TV. Ainda fiz ela ligar uns tempos, mas ela ainda continuou com apagar um dela. O problema ainda tá na fonte. Aos poucos eu vou mexendo lá na TV. Certo? Quando der vontade de novo, porque eu sou assim. O meu pai, ele tinha comprado um violão pro meu irmão. Aí ele pagou até a aula pro meu irmão aprender. Só que quem aprendeu o violão foi eu. Nunca fiz curso de violão, de nada, de música. Mas como eu era sempre curioso, eu aprendi e desenrolei, né? Graças a Deus, Deus abriu minha mente. Eu entendi a função da música. Quando eu era pequeno, eu fazia muito aqueles violãozinhos de forma. E colocava corda de nalho. Pra brincar, né? Fazia zoar. E Deus viu, acho que Deus viu isso, né? Essa vontade tanto, esse desejo tão grande. Hoje eu sou um músico. Tenho um teclado. Depois eu vou fazer até um... Tocar um pouquinho na frente pra vocês terem uma noção de músicas. Dar umas dicas aí de teclado também, né? Violão já deu umas dúvidas. Só faltou colocar os tons menores, né? Um amigo meu, ele disse que... Ele esperou tanto eu colocar os tons menores que ele aprendeu sozinho. Aprendeu os tons maiores, mas não aprendeu os tons menores. Mas eu vou postar. É porque eu tô sem violão no momento. Eu peguei emprestado um amigo meu, mas ele tinha vendido violão. Aí ficou difícil. Então, pessoal, olha só. Olha só minhas unhas. As unhas que... Olha a diferença das unhas. Depois de lavada, ela fica bem luminosazinha. Olha aí. Olha a diferença de uma pra outra. Esse aqui é o polimento natural, certo? E você não agrida as suas unhas fazendo isso. Porque essa folha aqui, ela só... O arranhado dela, o lixamento dela é bem fininho. Não é um lixamento forte. Bem suave, certo? Porque ela é folha, né? Esse pó de giz, ele pode ser feito... Eu acho que o próprio pó de massa corrida, de parede, aquele lixamento de parede, de parede, também dá certo pra fazer isso. Mas é a mesma coisa, certo? Que o giz, a massa corrida, ela tem os mesmos ingredientes. Tem quase os mesmos ingredientes. Deixa eu lixar as outras unhas. Pra fazer um polimento geral aqui. Lixei uma, mas não lixei a outra. Não vou nem lixar muito, não. Só pra... Só pra dar o brilho mesmo. Queria passar pra vocês essa ideia aí, né? Quem dá vontade de... De mostrar coisas que, às vezes, as pessoas não sabem, né? Mas a própria folha é a lixa. E o pó do giz é o que vai dar o polimento, certo? O pó do giz pode raspar de... De... Até você passando... A gente passava muito aquela louça, né? Arranhava a louça no chão. E o pózinho da louça... Daquela... Daquele de... De porcelana, né? Porque porcelana é branca. O próprio pózinho da porcelana também dá pra fazer isso, certo? Você raspando a porcelana no chão. Olha só. Vou colocar de perto aqui pra vocês terem noção de como ficou. Agora vou passar nessa moto. Vou dar o brilho. Eu sou meio esquerdo. Não sou esquerdo, né? Só tem mais jeito pra fazer as coisas com a mão esquerda. Mas eu faço muitas coisas com a mão direita também. Vou tentar fazer um vídeo só. Porque não tem que emendar muito, né? Não demora muito. Pra não fazer... Colar... Colar de vídeo. De partes. Isso vai ser um vídeo só. Já estamos com 11 minutos já. É um pouco demorado, né? Mas... Já já termino. Vou terminar aqui. Já estou pensando em fazer essa ideia aqui em live, mas... É outro trabalho que a gente tem que fazer. Postar em live que eu tenho poucos inscritos. Fica melhor postar o vídeo mesmo. 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 Vamos lá. Quase acabando aqui. Quase acabando aqui. Quase acabando aqui. Nesse negocinho de borracha. Eu não sei o que é o nome disso aqui. E a mão não esquenta. Só a unha. Você sente que está esquentando a unha e você para, porque senão você queima o seu dedo. Olha só. Pronto, pessoal. Isso aqui é um polimento, certo? Natural. Não precisa de tinta, desse negócio de produto químico, não. Só a lixa e o podgiz para fazer isso. Essa é uma dica que eu vou deixar para vocês aí, né? E já pedindo aí para a turma aí, se quiser, compartilhar. Compartilha aí os vídeos, certo? Turma aí do canal aí. Os nossos amigos inscritos, né? Que fazem parte aí já também, né? E acharam interessante, pode compartilhar, pessoal. Quanto mais inscritos a gente tiver, melhor, né? Então fica aí a dica para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou. Olha. Olha só como está a minha unha. Eu vou... Vou dar uma lavada ali na mão e mostrar para vocês. Eu vou dar uma lavada ali na mão e mostrar para vocês. Eu vou dar uma lavada ali na mão e mostrar para vocês.